Davizinho, olha Olha a voz, a voz que é calenta Davizinho Vivi Acho que eu sou de outra também Vivi Ah tu não ouviu Davi, Matheus Parou, passou um tempo Que ele assim, Vivi não, né O nome já é pequeno Ainda tá encolhendo mais o nome Ai o bico, o bico Davizinho Olha teu brinquedo, é lindo Eu tirei o bico Eu tirei o bico pra afirmar o bico dele A tampa Tem lá na vila Desse prendedorzinho E não é azul, é outra cor Não sei se é verde, amarelinho Vou pegar um Pra combinar com a roupa Tchau 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 Obrigado.